Eu sou o Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e também me adicionando no WhatsApp para contratar a parte de serviços e consultoria e suporte para a sua rede, o seu provedor, para a sua empresa. E também pessoal, quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula conteúdo privado aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa. E com isso galera, tento colocar mais conteúdo aqui para vocês, beleza? Olha só pessoal, para quem tiver interesse em adquirir o curso e videoaula sobre uma configuração de VPN site-to-site ou configuração de VPN onde você monta no seu escritório, o pessoal acessar o seu escritório através do Home Office, eu tenho esses dois cursos e os cursos estão com 50% de desconto no site da I7 Telecom Consultoria, beleza? Bom galera, fiz aqui, utilizando o IVNG, um ambiente bem interessante, onde eu vou tentar explicar o máximo, direto, sendo direto mesmo no assunto, sem ficar enrolando, pessoal. Olha só, dúvidas sobre VPN com o Microtec, muitas pessoas têm essa dúvida, do que é a dúvida? É de endereçamento IP. Então pessoal, a ideia é o seguinte, quando você vai começar a trabalhar com redes, você precisa entender o que é um endereço IP, tá? Sendo ele privado, público, faixas, endereço IP, entender e estudar a parte de endereçamento IP, porque é muito importante para você que for trabalhar com redes. Porque o que está acontecendo? Muitas pessoas querem montar VPN, escritório, loja, vendem serviço de VPN e não conseguem colocar o negócio para rodar. Por quê? Porque não entende a diferença que endereço IP é configuração lógica, não é meio de entrega de internet. Meio de entrega da internet não importa, pessoal, isso não tem nada a ver, não importa. O que importa é se você recebe o endereço IP público, que é válido na internet, o endereço IP público é aquele que é roteado no mundo inteiro. Então todo lugar do mundo consegue se comunicar com esse endereço IP. É assim que a internet funciona, é assim que você consegue acessar um site dos Estados Unidos, consegue fazer um acesso na China, no Japão, entendeu? É assim que funcionam as coisas. Imagina se eu tenho um endereço IP privado aqui na minha rede, e eu quero que a pessoa lá do Japão, da Coreia, acesse o meu computador. Vai acessar? Não, não vai. Por quê? Porque depende de endereçamento IP público, que é endereço IP válido na internet toda. A internet toda que eu falo é a internet que roda o planeta inteiro, pessoal, tá? Eu tenho dois casos aqui. Na verdade é um caso só, mas eu tenho aqui. O lado da matriz, eu tenho aqui, ó. Aqui é a minha matriz, tá? Essa aqui é a minha matriz, ó. Vamos fazer o seguinte, eu tô com uma ferramenta interessante aqui, ó. Essa aqui é a minha matriz, pessoal. E aqui é a minha filial, beleza? Então, aqui, eu estou aqui em São Paulo, e a minha filial está lá no Rio de Janeiro. Top. Beleza, até aí não tem problema nenhum. Só que, agora, eu quero fazer o seguinte. Eu tenho um servidor aqui, e eu quero que a minha filial lá do Rio de Janeiro acesse o meu servidor através da VPN, né? Pra poder usar o que tá lá no meu servidor, né? Isso serve pra loja, comércio... Pô, muita gente tá buscando isso pra interligar lojas. Ou pessoas que querem entrar... Donos de loja querem trabalhar da sua residência, acessando o servidor e tudo que tem na empresa, né? O que você precisa saber, pessoal? Precisa de endereçamento IP público. Empresas que vendem internet com endereço IP público. Vivo, Net, Tim, Oi... Claro, tá dando BO, configuração da Claro, porque os caras estão vendendo 600 MB de internet. Só que é o seguinte, esses 600 MB, eles estão te passando com uma conexão de CGNAT. Ou seja, tem um IP público que... Tipo, um IP público convertendo com CGNAT pra mil clientes. Um exemplo, tá, pessoal? Ou seja, vai passar por um NAT também. Entendeu? Você não vai ter porta liberada pra você acessar a sua matriz, né? Através de uma comunicação de CGNAT, de NAT, modem roteado. Vamos voltar aqui. Tá vendo isso aqui, galera? Ó, isso aqui é um exemplo de endereço IP público. Esse aqui é outro exemplo de endereço IP público. Isso aqui é um exemplo de endereço IP roteado, vindo do modem roteado. Isso aqui é outro exemplo de endereço IP privado, vindo do modem roteado. Isso só funciona dentro da sua rede, pessoal. Tá? Dentro da sua rede. Por exemplo, se eu colocar esse endereço IP aqui, ó, contrataia a internet, contrataia a internet da operadora aqui, não importa qual seja a operadora, não importa se tá me entregando fibra ótica, se me tá entregando no cabo de rede, se tá me entregando no Wi-Fi, não importa isso daí, eu não quero saber isso. O que eu quero saber é se o endereço IP é público. Uma vez eu comentei em um vídeo que eu fiz aqui, que lá na minha mãe tinha Speed de 2 megas e não tinha fibra da Vivo. Aí, muitas empresas começaram a montar provedor regional local lá. Eu falei, ah, beleza, vou contratar, né? Vou sair dos meus 2 megas pra pegar um de 50 megas. Aí eu perguntei pro técnico que foi lá. Primeiro eu liguei lá no atendimento e eu perguntei pra pessoa, tá, mas eu tenho um sistema de câmera aqui, eu preciso acessar as câmeras online, tá? Não funciona. Bom, atendimento péssimo, que nem... Eu perguntei, falei assim, você me vende endereço IP público? Não, é dinâmico. Eu falei assim, porra, velho. Acho que a pessoa não entendeu a pergunta. Público, não quero saber se é dinâmico, se é fixo. Eu quero saber se é público, se tá válido na internet. Ah, tá válido na internet. Aí chega lá o técnico lá, eu falei assim, eu tenho um sistema de câmera e eu preciso acessar esse sistema aqui 24 horas, tudo bem? Não, beleza. Aí o cara vai lá, me passa o login e senha. Daí eu configuro no meu roteador, microeq lá. Daí eu configurei, pegou lá. 10.1.1. alguma coisa. Aí eu falei, ô amigo, isso aqui é o endereço IP que pegou. Não, é esse mesmo. Eu falei, lembra que eu perguntei pra você que eu queria endereço IP público pra eu poder acessar minhas câmeras? Só que com esse endereço IP eu não consigo acessar. Ah, não, vai liberar a porta. Eu falei, não, não quero que libera a porta, eu quero endereço IP público. Vocês me venderam como público. Ah, mas tem que ver com o pessoal lá. Meu, uma merda, entendeu? Por quê? Falta de conhecimento. O cara não tem conhecimento. O cara vai lá só pra puxar cabo. Tá? Então não dá pra falar que o cara é técnico. Porque eu não tenho o mínimo de conhecimento. Eu fiquei puto com isso. Beleza, até aí passou. Liguei lá. Ah, libero a porta pra você. Liberou a porta. Na verdade eu fiquei acho que 3 meses com essa internet. Graças ao bom Deus, a Vibro fibrou tudo lá e entregou o que eu precisava. E aí quando a Vibro chegou, chegou destruindo tudo que tinha no meio. Então tinham 5 provedores lá. Chegou passando a vara em todo mundo. Por quê? Porque os caras me entregam o que eu preciso. E não é difícil de entender, pessoal, isso aqui. Isso aqui é o mínimo que a pessoa que vai trabalhar com rede, vai falar que é um técnico de rede, ou analista, precisa saber. Ah, mexo com manutenção de ar-condicionado. Beleza, o cara não tem a obrigação de saber. Ah, mexo com informática. Manutenção de PC. Também não tem porque não é a área dele. Redes não é a área do cara. Mas na hora que você cai em redes, porra, velho, o mínimo que a pessoa precisa saber é o que é um endereço IP público e endereço IP privado. Se você digitar no Google lá, IP privado, vai te passar tudo que é privado lá. O que não for privado ali, o resto é público. Tá? Então aqui, pessoal, vamos simular aqui. Vamos entender nossa base aqui. Eu tenho aqui um exemplo de endereço IP público, que é da operadora, né? Aí, esse endereço IP está aqui no modem da operadora. Aí, se esse modem estiver roteado, ele vai me entregar um segundo endereço IP aqui. Eu coloquei nesse caso, ó, IP roteado do modem. Entrada de link na RB. Coloquei na porta 1, entrou com esse endereço IP. 1.9268.1.2 Máscara padrão e o gator padrão dele. Tá? Aí, pra minha rede interna, eu configurei o IP 192.168.88.1.24. Então, aqui vai chegar no switch. Ligo aqui da porta 2 pro switch, por exemplo. Do switch, ligo nos PCs da rede. Cada computador da rede vai pegar esse endereço IP. 192.168.88.alguma coisa. Isso não é segredo pra ninguém, né, pessoal? Tá? Aqui é o mesmo caso. Só mudei. 192.168.88. Não é 8.8. É 9.9.1, que é o gator que sai daqui. E sai pra esse canto aqui, ó. Cada um vai pegar um endereço IP diferente. Nessa faixa aqui, tá? Beleza. Aí, eu quero comunicar. Eu quero fazer um túnel da minha filial aqui no Rio pra minha matriz em São Paulo. Tá? O que eu vou fazer agora? Primeira coisa que você precisa saber entender é ver se você tem endereço IP público real, né? Então, precisa buscar informações sobre isso pra você saber se tem. Se você tiver com o vivo e o modem roteado, é só você entrar no modem da vivo e deixar ele como bridge e o seu microtec autêntica à internet. Aí, você vai colocar aqui o login e senha do micro... do... login e senha aqui do... da vivo. Aí, esse endereço IP aqui de internet, ó. Esse endereço IP de internet e esse aqui, já vou falar dos dois lados, tá? Vai ser descartado porque esse endereço IP é o que traz a internet até o microtec e aqui também. Isso vai ser descartado, tá? O que que vai acontecer? Aí, eu vou fazer assim, ó. Vou descartar ele pra cá. Vou descartar esse pra cá. Deixei o modem como modo bridge. Esse endereço IP vai entrar aqui na minha porta 1 e já vai autenticar no meu microtec. E aqui, pode ser a TIM, por exemplo. Modem modo bridge ou a NET. Modem modo bridge. E aí, o meu microtec já vai receber o endereço IP público da minha operadora. É isso que eu preciso saber. É isso que eu preciso entender. De novo, não importa se é fibra ou se não é fibra. Eu não quero saber disso. O que eu preciso saber é se chega a banda que eu contrato. Só isso, pessoal. E se tem a porra do endereço IP. Beleza? Aí, pessoal, o que acontece? Chegou o endereço IP aqui na minha porta 1 microtec roteado. Vai fornecer esse endereço IP aqui na minha rede aqui, tá? Esse endereço IP aqui, ó. Vai pra minha rede aqui da minha filial, da minha matriz. E esse aqui pra minha rede da filial. E aí, né? O túnel vai ser fechado através da internet por esses dois endereçamentos IP que são os endereços IPs público, válido, no mundo inteiro, na internet toda. Eles vão traçar rotas entre os roteadores da empresa TIM. Vai chegar em um ponto de troca. Vai chegar, ele vai saber qual é o caminho que ele tem que alcançar. Aí, o Davi vai ver a mesma coisa. Vai saber que ele vai receber a comunicação de um outro roteador que tá buscando um rota lá no roteador principal. e desse jeito você fecha um túnel, pessoal, tá? Então, aqui, essa parte aqui desses endereços aqui é descartado. Por quê? Porque eu não quero que entre endereço IP privado dentro do meu microchic. Eu quero que entre o endereço IP público. Assim, eu consigo ativar o DDNS do microchic, ativar um no IP. Aí, isso aí é só pra você não precisar colocar o endereço IP que vai converter IP pra nome. É só isso. Mas se você não tem, se você tá com esse cenário aqui, ó, fora da sua rede, né, você tem isso daqui, o que acontece? O túnel não consegue ser fechado, né, na rede, na internet em si, porque você tá passando pelo modem roteado que tá fazendo NAT. Aí, você não consegue fechar o túnel entre a comunicação que você precisa. E dessa forma, você nunca vai fazer a VPN funcionar, galera. Nunca. Desculpa, mas é verdade, tá? Tô tentando fazer esse vídeo pra tentar explicar e ser direto nesse assunto, porque, assim, tem muitas pessoas que tá batendo na mesma tecla todo dia. E até mais de duas semanas a mesma coisa. E até é chato ficar sempre explicando a mesma coisa e a pessoa não consegue entender. Né, porque, assim, pô, é legal explicar tudo, mas, assim, meu, o cara volta na mesma tecla e fala assim, não, mas e isso aqui? Fala, velho, não importa isso daí, isso daí não tem nada a ver. Entendeu? O que você precisa entender é que você precisa ter um endereço que faça comunicação na internet, que busque rotas na internet pra poder fechar o túnel que você quer, entendeu? Ah, eu quero fechar o túnel com a internet pra eu poder chegar lá no outro roteador. Então, esse túnel é fechado por aqui, né, com conexão de rota, pessoal, conexão de rota, aqui, ó, aqui, ó, rota aqui, rota aqui, entendeu? Então, você vai fechar somente com o endereço IP público, né? Então, se você contratar a internet de uma operadora local aí, do seu bairro, 90%, 90% da possibilidade de você não ter esse serviço funcionando pra você, tá? Então, antes de você for fechar a internet, pergunte se o cara consegue vender endereço IP público, se ele pode te mandar um print, qual que é o AS dele. Quem vende endereço IP público tem a ASN, tem bloco de IP pra poder fazer isso daí, entendeu? Se o cara não tem a ASN, se o cara não se preocupa, é um provedor pequeno, não importa, mas não se preocupe em contratar um link dedicado ou tirar o seu ASN, esquece que vai perder mercado e é assim que tá acontecendo. Infelizmente, na verdade, não é infelizmente. A verdade tem que ser dita. É real. Não é infelizmente não, porque assim, o serviço, o recurso tá aí. Basta a pessoa querer chegar lá e enfrentar e tirar esse recurso pra sua rede. Pronto, final, pessoal. Ponto. Essa é a ideia, entendeu? Não tem que ficar fazendo rodeio. Ah, não, mas é que não sei o que, a gente dá um jeito. Não dá jeito não, pessoal. Ou é, ou não é. É o 880, tá? Então aqui você entenda. Ó, vamos lá. Pegar a seta aqui. Isso é endereço IP público, de exemplo, tá? Isso aqui não é endereço IP público. 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 Então aqui você já entenderam que endereço IP público é o que vai estar lá no seu equipamento e você tem que passar esse endereço IP público e autentificar no seu equipamento que vai fazer a VPN, tá? Então preciso que esse equipamento receba esse endereço direto nele. Esse aqui receba esse aqui direto nele. Dessa forma, você vai conseguir chegar e criar o seu túnel, né? O seu túnel através da internet e um roteador conseguir enxergar o outro. Dessa maneira, todos os computadores dessa rede conseguem se comunicar com os computadores dessa rede. Se você estiver utilizando um serviço de VoIP, por exemplo, puxa um ramal aqui e consegue falar com o ramal lá da outra empresa lá, sem custo. Se você tiver um serviço interno de VoIP também, tá? Então, só pra vocês entenderem, essa é a ideia que eu quero estar passando pra vocês hoje aqui nesse vídeo, beleza? Espero que foi explicado direto e sem muita enrolação porque a ideia é tentar explicar e jogar o que é real, pessoal. Bom, galera, depois disso daqui eu vou limpar aqui e agora eu estou com um novo PC, um PC top que eu montei aqui. Então, esse PC aqui me dá muito mais recurso pra fazer muito mais coisas aqui, tá? E aqui ficou top de linha, né? Voltando aqui, esse é o cenário que todo mundo acha que vai funcionar e que não vai funcionar, tá? É o que estava ali antes. Outra coisa que é importantíssimo também, às vezes a mesma pessoa, a pessoa que está configurando a VPN, a rede de VPN com o microchic, coloca esse endereço IP aqui, por exemplo, tá? Coloca um endereço IP aqui nessa rede aqui e aí coloca o mesmo endereço IP nessa rede aqui. Aí você fala assim, pô, mas eu vou sair e vou fechar o tune e até fecha o tune. Só que daí o cara barra aqui e fala assim, caramba, eu não consigo acessar os equipamentos. Por quê? Porque como que você está numa rede Y e você quer com uma rede X, sendo que você tem o mesmo endereço da mesma rede? Aí fica a interrogação, aí eu quero saber como, pessoal? Eu sei, mas eu queria saber das pessoas que estão fazendo isso aí, tá? Pesquise no Google o que vocês acham, tá? Bom, galera, é isso aí, beleza? Aqui é bem real, bem claro e objetivo, tá? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui!